Música Boa tarde, André Speed, vamos falar agora da nova X6M Competition Boa tarde pessoal, eu sou o Henrique, Dinhos aqui na BMW Eurobike Brasília Vamos lá? Um detalhe interessante aqui, para usar laser, tá? Câmera de visão noturna, tem um night vision, que é muito legal isso Corta-malas com estepe temporário Bom pessoal, a bordo aqui da X6M Competition, a gente tem um volante com dois modos esportivos De seleção e configuração, tá? Que você consegue selecionar através de um toque nesse botão Então você consegue configurar o motor, o chassi, a direção e o freio Ele também tem um modo de seleção da tração Que fica 4x4 esporte, que joga um pouco mais de potência para o eixo traseiro Aqui nas teclas do console central, você tem a opção de ligar e desligar o difusor de escapamento O setup, que você configura todo o modo esportivo do carro Botão vermelho, característico da M Competition, tá? Câmeras 360 ao redor do carro Controle de descida ativo Se você pegar uma serra e quiser um controle, ele vai segurando o carro à medida que você vai descendo Nos modos de condução 1 e 2, você consegue configurar o que você quer em cada um deles Para você ter um controle melhor e um percurso mais esportivo Você dá um clique e o carro automaticamente já entra nessa configuração pré-setada Bom pessoal, esse carro aqui também tem todo o material de carbono aqui no console central Também os detalhes aqui no painel do carro, todo em fibra de carbono O interessante falar é que nessa versão ele já conta com o som Bowers & Wilkins Que é o som premium top de linha da marca Esse carro também com controle de gestos Você consegue aumentar, trocar de faixa só com gestos da mão Isso é bem legal Bom pessoal, assim como lá na frente, aqui atrás também conta com um ar-condicionado digital de duas zonas Onde você pode controlar através do toque E ele regula individualmente para cada um dos lados aqui atrás E também tem controle automático do ar-condicionado também Aqui atrás também conta com a tela Que você tem algumas configurações um pouco mais limitadas do que lá na frente Como mídia, navegação e algumas configurações do carro Como por exemplo, você consegue mudar a iluminação interna do carro Vamos colocar por exemplo o azul Ele já vai mudar toda a iluminação aqui Outra coisa legal também é que você tem o ajuste do som e também dos displays Se você quer aumentar o brilho Se você quer mudar mesmo o aquecimento ou a ventilação por aqui Você consegue mudar por aqui também Sem necessariamente vir aqui para os botões do console central Isso é bem legal Bom pessoal, esse carro também conta com um display key Que você consegue Com alguns toques Checar a informação de segurança do veículo Se ele está destravado Se está com os vidros abertos A questão da informação dos faróis Também da autonomia E por fim Você consegue definir a hora para ajustar a climatização do carro Para você, por fim, entrar nele e estar um ambiente mais agradável lá dentro Interessante mostrar que esse carro também tem o soft close Você só basta encostar A tira já fecha Bom pessoal Aqui a gente está diante do motor V8 4.4 litros De 625 cavalos Característico da versão M4 Petition Ele entrega 76.5 kg de torque E uma aceleração de 0 a 100 km em 3.8 segundos